Olá amigos e amigas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Jefferson e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma receita simples e deliciosa, pessoal. É um pudim de chocolate que não precisa ir ao forno e também não vai ovo, pessoal. É simples, fácil e delicioso. Então, se você quer aprender a fazer essa receita, assista o vídeo até o final. E é claro, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba arte dois irmãos. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse pudim fácil. Vamos lá! Muito bem, aqui estão os ingredientes. Vamos precisar de uma xícara de chocolate, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 200 ml de leite, ok? Leite integral. Também vamos precisar de um sachê de gelatina em color, sem sabor. Todos os ingredientes estão na descrição embaixo. Já em um liquidificador, nós vamos adicionar esses ingredientes. Vamos começar colocando aqui as 200 ml de leite. Vamos colocar o nosso creme de leite. E em seguida, vamos colocar o nosso leite condensado, ok? A quantidade está tudo na descrição. E o nosso chocolate, ou achocolatado. A diferença é que o achocolatado vai deixar mais doce. Ao mesmo tempo, nós vamos pegar aqui um recipiente, onde nós vamos dissolver a nossa gelatina. Vamos jogar aqui a nossa gelatina, coloquei em uma xícara. E aí nós vamos colocar 5 colheres de água. É o que pede na embalagem, tá bom? Se você quiser, pode colocar até no máximo 100 ml de água. Mas eu vou colocar 5 colheres de água. E aí eu vou mexer um pouquinho só para hidratar. Depois que eu fizer esse processo, eu vou mexer um pouquinho. Aí eu vou levar no nosso micro-ondas. Vou colocar no micro-ondas por 30 segundos para ele derreter essa gelatina. Tá certo? Se você não tem o micro-ondas, pessoal, você pode fazer esse mesmo processo, só que no banho-maria. Que também dá super certo. Ok? Então aqui, pessoal, eu pensei que minha câmera estava gravando, mas não gravou. Eu apenas joguei a minha gelatina aqui no liquidificador e bati. Não tem segredo, tá bom? Desculpa aí, eu pensei que estava gravando. Ok, depois que eu bati, aqui deu 1 litro certinho no copo do meu liquidificador esses ingredientes. Aí você já tem noção do tamanho da forma que você vai usar. Eu escolhi essa forma redonda com esse furo no meio. Eu vou untar ela com um fio de óleo. Vou jogar um fio de óleo e aí com o auxílio de um pincel eu vou untar ela todinha. Para o nosso pudim não grudar na forma na hora de desenformar. Ok? Então perfeito. Untei a minha forma. Agora eu vou jogar o nosso pudim aqui. E ele deu certinho na nossa forma, pessoal. Ainda bem que eu acertei. Já com o plástico filme nós vamos lacrar essa forma e aí nós vamos levar na nossa geladeira. Tá bom, pessoal? Na geladeira, não no congelador. Vamos levar de 3 a 4 horas na geladeira. Para a gente ver qual vai ser o resultado do nosso pudim de chocolate. Então olha só. 4 horas se passaram. Eu tirei agora o meu pudim da geladeira. E dá uma olhada como ele ficou consistente, galera. Ficou bem firme mesmo. Agora eu vou desenformar ele para vocês com o auxílio de uma faca. Eu só vou passar aqui do ladinho da forma. Para o meu pudim não quebrar na hora que eu virar ele no meu prato. Então pronto. Passei a faca. Vou desenformar nesse prato. E pronto. Dá uma olhada, pessoal. Ficou show de bola esse pudim, pessoal. Muito fácil. Muito simples. Delicioso. Agora eu vou cortar ele para vocês verem como ele ficou. Deixa eu cortar um pedaço e mostrar para vocês. Dá uma olhada, galera. Ficou ou não ficou show de bola? Ficou bem consistente. E o melhor ainda é sentir o sabor dele. Vamos experimentar aqui esse pudim para ver se ele ficou tudo isso mesmo, pessoal. Estou aqui com um pedaço que eu cortei. E agora vamos ver se ele ficou bom. Ficou docinho. Ficou docinho mesmo. Deveria ter feito de uma forma menor, mas valeu muito a pena. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, deixa o seu like para ajudar a gente a divulgar o vídeo e ajuda a gente a atingir a meta de 100 mil inscritos. Então, um abraço, galera. Até mais.